É a primeira vez, Nicolás? Sim. Primeira vez no Shop Tour Imóveis, Duque do Ipiranga. Já ouviu esse nome? Com certeza você já ouviu o nome da rua, Cipriano Barata, certo? Número 3039, uma das ruas mais conhecidas do Ipiranga. Olha, a localização do empreendimento é qualquer coisa sensacional, fica na região mais nobre do Ipiranga. Com certeza, a região mais nobre do Ipiranga, próximo a escolas, hospitais, supermercados, farmácias, e próximo ao Museu do Ipiranga, uma rua super tranquila e muito gostosa de se morar. Olha, o empreendimento tem a área de lazer, claro que tem, agora a gente vai falar dessa área de lazer, que é no térreo e na cobertura, né? É, na cobertura a gente tem piscina e sauna, e no térreo nós vamos ter salão de jogos, playground, forno pra pão e pizza e churrasqueiro. Quer dizer, toda a área de lazer pras crianças brincarem à vontade, tá? Olha, ia dizer o seguinte, você quer mudar pro Ipiranga, ou já mora no Ipiranga, mas mora de aluguel, quer parar de pagar aluguel, então você vai vir pra cá, porque são apartamentos de três dormitórios, uma suíte com vaga de garagem. Quanto vai sair o apartamento? 95 mil reais, o preço mais barato por metro quadrado da região do Ipiranga. Mas dá pra facilitar, quer dizer, tem uma entrada, já pode mudar? Uma pequena entrada facilitada, assume o financiamento e você tá mudando. Você pode usar seu fundo de garantia, e que tá muito fácil pra você entrar no negócio. Olha, um detalhe importante, você quer cobertura? Também tem apartamento na cobertura aqui, certo? Uma cobertura maravilhosa, uma cobertura penthouse, que vale a pena você vir conhecer. Um detalhe importante é o seguinte, você fala, puxa, 95 mil reais, aí, ou é no primeiro, no segundo, não, qualquer andar. Qualquer andar e andares altos. Olha, outra coisa, uma promoção pra você, aliás, promoção é o que não falta aqui no Duque do Ipiranga. Fala da promoção, Nicolás. A promoção é a seguinte, pras pessoas que comprarem o apartamento essa semana, o incorporador vai pagar as despesas com registro de escritura e TBI. E? E? E ainda tem carpete de madeira. Sem contar que os apartamentos já vêm com box e espelho nos banheiros. O que você tá esperando pra mudar imediatamente? Tá, de segunda a segunda tem um plantão aqui, das nove às dezenove. Perfeito. É Cipriano Barata. Três mil e trinta e nove. Aqui no Ipiranga. Exato. Incorporação? Resende e Reitzfeld. Vendas? Roque Associados. Telefone? 8840100. O que você tá esperando pra morar no seu três dormitórios, Duque do Ipiranga? Vem correndo pra cá, certo? Certo. Não perde.